As várias faces da Uber. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o porquê um aplicativo de mobilidade que poderia ser a solução de muitos problemas, ele acaba sendo tão odiado por muitos de nós motoristas de aplicativo. Bom, a primeira delas obviamente é com relação aos ganhos, você pode ver aqui através dessas prints que são viagens que a Uber está te mandando para você motorista fazer e que são economicamente inviáveis, são viagens que obviamente se você fizer você terá prejuízo, além de não ter o lucro você terá o prejuízo. Outra situação é justamente essa de a Uber esconder o destino do passageiro. Você não consegue saber aonde o passageiro vai, não tem o nome da rua e tampouco o número da casa. Apesar de tudo o que vem acontecendo hoje, das inseguranças que nós motoristas sentimos, nós não conseguimos saber o destino do passageiro. Outra condição é a ausência dos dinâmicos. Para você está uma tela azul aí, mas para o passageiro está dizendo lá que a viagem é normal, sem dinâmico algum. E além disso, a Uber recentemente deixou menos transparente ainda, retirando aí os multiplicadores. Em alguns casos, a viagem inicia confort, na modalidade confort, que é uma modalidade mais cara. O motorista obviamente está entendendo que ele vai ganhar um valor a mais por fazer uma viagem confort. E no final, é isso que acontece em Serra, como UberX, num valor menor. Viagens com valores ínfimos, como esse daí, obviamente nem deveriam existir. Como que você pode pôr em movimento um carro que você tem, normalmente são carros novos, né? Carros com no máximo 10 anos de uso, em alguns lugares 8 anos apenas, e você arrancar com o teu carro para ir buscar um passageiro e fazer esse tipo de viagem. Então, obviamente que não deveria existir. Outra condição que a gente não cansa de ver são as notas ruins de passageiro. A Uber prometeu retirar os passageiros, não utilizar mais a plataforma, com notas menores do que 4 pontos. O que realmente demonstra que o passageiro pode sim trazer algum problema. No entanto, é isso que a gente vê passageiros com essas notas. Além disso, apesar da Uber identificar que aquele passageiro trouxe um problema, e muitas vezes são problemas sérios, a Uber simplesmente se limita em dizer que esse passageiro não vai mais viajar com você, mas não será retirado da plataforma. Ou seja, o problema que ele deu para você, poderá sim trazer para outros motoristas. E obviamente, mais uma vez, a gente fala aqui em insegurança por conta disso. Vejam esse vídeo que o parceiro me mandou, para comprovar tudo isso que a gente está falando na situação dos dinâmicos. O preço dos combustíveis cada vez mais aumentando. Parece que o GNV lá no Rio de Janeiro vai ter um aumento enorme. Tudo isso parece que a Uber não quer saber. Ela continua, inclusive, baixando os preços. Olha só essa tabela que a Uber deixou para Campinas. E fazendo uma conta rápida aqui, você vai entender que se você abastece seu carro, por exemplo, com gasolina, e a gasolina está custando R$ 4,40, você obviamente gasta, e seu carro, se ele fizer 10 km por litro na gasolina, você vai gastar R$ 4,40 para rodar 10 km. Ou seja, são R$ 0,44 por quilômetro que você roda só em combustível. Não estou falando em manutenção. E como que a Uber tem coragem de colocar aí o valor por quilômetro de R$ 0,48? Obviamente que no final das contas, mesmo com o minuto aí a 34, você não consegue fechar as contas. Tanto é que vocês vejam agora as prints que eu estou colocando aí de viagens inviáveis. É um outro lote de corridas que eu estou colocando. Então, o motorista, nós, temos que fazer contas, olhar rapidamente ali, se aquela viagem não vai me dar prejuízo. E, na hora de verificar, a gente garimpar, garimpar algumas viagens. Portanto, isso se torna intolerável, impraticável, trabalhar dessa forma. O motivo que eu trago esses vídeos aqui não é para depreciar nada. Eu trago porque a gente precisa questionar. Porque se você não questiona esse tipo de coisa, as coisas vão só diminuindo, vão só piorando. Então, eu quero aproveitar o espaço que eu tenho aqui. E todos vocês que me acompanham, na qual eu agradeço muito. Para que a gente possa, sim, ter uma voz e fazer com que tudo isso que eu estou mostrando aqui possa ser melhorado. E é isso que a gente acredita que possa acontecer. Outro fato que nos aborrece é justamente isso. Quando toca a chamada, você vê ali uma quilometragem para buscar o passageiro. Então, logo você aceita, a quilometragem passa a ser outra. E, logicamente, que sempre maior. Nunca é menos. Recentemente, a Uber modificou seu sistema de ganhos em algumas cidades. Inclusive, mostrei para vocês várias telas aí da cidade de Campinas. E a Uber encaminhou um e-mail aos motoristas, dizendo que agora ele não terá mais nenhuma surpresa. E que seria só certezas. Mas não é isso que a gente está vendo. Porque quando a gente bate o olho ali na chamada, o valor é um. Quando a gente termina, ele é outro. Então, como que pode ser só certezas, sem surpresas, se tudo isso está acontecendo. E todos esses casos, né? Que eu mostrei para vocês, são em desfavor do motorista. O que a gente não consegue entender todas essas razões. A gente pergunta para a Uber, a Uber diz que é assim mesmo e que não tem o que fazer. É dessa forma e ponto final. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro mostrando para vocês tudo o que está acontecendo hoje no mundo da Uber, no aplicativo da Uber, como por exemplo, as exclusões, né? Que acontecem por algoritmo, o que é um absurdo. Excluir alguém por um algoritmo, né? Sem que exista ali algo manual, alguém que possa identificar o problema. E o que é pior, que eu sempre venho falando, sem o contraditório do motorista. Mas isso vai dar um vídeo longo, um vídeo de mais de 24 horas aqui, o que acaba se tornando também humanamente possível. Eu acho que só isso já é o suficiente para vocês entenderem, para nós entenderem o porquê ultimamente se fala em paralisação e tem toda essa situação acontecendo com nós aí, devido a Uber agir dessa forma. Poderia sim ser um aplicativo que tem tudo para favorecer, para atender tanto os passageiros como os nós motoristas. Obviamente que tudo isso também influencia para o passageiro, ou não? E influencia, obviamente, também diretamente para ela. Então, eu acho que é um caso para a Uber levar para um laboratório, pode levar até esse vídeo, se você quiser. E vocês sabem de tudo o que acontece? Não precisa levar meu vídeo. Vocês sabem exatamente o que está acontecendo dentro da Uber. Só que me parece que não querem mesmo consertar. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho e deixa aqui os seus comentários. E lógico, eu não falei de muitos casos que estão acontecendo, mas deixa aqui nos comentários também o que está acontecendo com vocês. E a gente pode até fazer um vídeo maior, contando outras coisas também que estão acontecendo. Um abraço, fica com Deus. Infelizmente, eu sei que esse é o nosso ganha-pão. A gente está tirando, tentando tirar, como eu falei, garimpando, tentando tirar aí alguma coisa desse nosso trabalho. Eu não quero depreciar nada, não quero depreciar ninguém, mas dizer que com esse vídeo a gente precisa sim falar para que algo se torne melhor. O vídeo, ele é uma crítica construtiva para que se torne melhor para todos nós. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. O material que eu utilizei aqui são de vários parceiros, de várias cidades. Obviamente que eu vou deixar no anônimo, mas eu não me canso de agradecer a todos vocês, por todos que vocês fizeram, e por terem me mandado aí as suas prints, contribuindo também com esse vídeo, contribuindo com o canal. Muito obrigado a todos vocês, que vão verificar aqui que as prints são de vocês. Um agradecimento a todos, por estar contribuindo mais uma vez com a gente aqui, e por todos nós, motoristas e aplicativos. Valeu!